Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento às aulas de cirurgia do joelho para o TEOT 2020, agora com a parte de ligamento cruzado posterior e colaterais medial e canto pós-lateral. Mais uma vez aqui, sou o Márcio Gadelha, sou coordenador do módulo de joelho da Residência Integrada de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará e faço parte da clínica articular juntamente com o doutor Jônatas Brito, que são as instituições às quais eu me formei e atuo atualmente. Então, mais uma vez, referência, desculpa, o quadragésimo quinto capítulo, como a gente sabe que é referência do TEOT. Aqui são as aulas às quais eu já ministrei, todas as aulas estão disponíveis no meu canal do YouTube, doutor Márcio Gadelha, acessem lá, que são aulas até um pouco mais importantes do que essa. Para a prova, acredito que lesões meniscais e de LCA têm um peso maior, seguido de instabilidade femoropatelar e as lesões dos colaterais e cruzado posterior. Mas é um tema de importância também, pode cair tanto no slide quanto na prova teórica, apesar de não ter o peso das outras, mas é importante também. Então, quando a gente fala de lesão dos colaterais e cruzado posterior, a gente tem que lembrar de lesões associadas, de instabilidade multidirecional. Então, o câmbio, ele cita que a instabilidade mais comum é antero-medial associada com antero-lateral, como tem esse mais comum, leva essa informação do que pode acontecer para a prova. Lesões do ligamento, tanto da parte antero-lateral quanto antero-medial, são mais, digamos, associadas entre si do que as demais. Esse é um aspecto estatístico que tem que levar para a prova, essas informações do tipo decoreba que pode ser cobrada. Agora, falando mais do ligamento cruzado posterior, a gente tem que ele tem duas inserções, obviamente, no fêmur e na tíbia. No fêmur, ele é basicamente o espelho do LCA, enquanto o LCA é na porção medial do cônjuge femoral lateral, o LCP é na parte lateral do cônjuge femoral medial. A inserção tibial é numa depressão intra-articular, que ela é bem central, que a gente vai ver na figura ao lado. Então, a gente vê que ele tem duas bandas igual ao LCA. A única diferença do LCA é que ele é antero-medial e pós-tero-medial e pós-to-lateral. Aqui no LCP é antero-lateral e pós-tero-medial, uma pequena diferença em relação à parte de nomenclatura. Você vê que é um ligamento muito mais espesso, bem forte, e ele sai bem da porção central até a região bem anterior do fêmur. Então, a inserção do fêmur é muito anterior. E a tíbia é uma inserção lá atrás, ali atrás, bem na região central e bem posterior. Então, o ligamento cruzado posterior tem inserção no fêmur bem anterior. Cuidado para não confundir essa questão dessa nomenclatura. Então, importante de a gente saber algumas informações do LCP. Ele é um ligamento muito mais robusto que o LCA, 50% mais espesso a nível do fêmur e 20% a nível da inserção tibial. Isso aí pode ser questão de prova, tá bom? Então, saiba que ele é muito espesso e ele é com essas medições acima do LCA, tá bom? Assim como o LCA, a porção anterior é mais importante, no caso do LCP, ela representa entre 85% e 95% do ligamento. E assim como o LCA, ela também tensiona inflexão. Banda anterior, tensiona inflexão. Lembrando que o LCP, a nomenclatura é anterolateral. E no LCA é anteromedial, tá bom? Mas, de qualquer forma, ambas anteriores tensionam inflexão. E ambas posteriores tensionam em extensão. Anterior, mais importante de ambas. Agora, tem uma peculiaridade que, como a banda anterior se tensiona inflexão, a função do LCP basicamente é inflexão. Na região ali de 90 graus é onde o LCP mais atua. Isso a gente vai ver que biomecanicamente tem importância. Ainda falando de anatomia, o LCP, como vocês viram na inserção, ele sai na região bem central da tíbia e vai na região bem medial do cônjulo femoral lateral. Então, basicamente, ele é um eixo. Ele tem uma disposição bem vertical. Diferente do LCA, que ele tem uma disposição mais oblíqua. Tanto é que você quiser pegar o LCA na ressonância, no corte de ressonância, você tem que rodar o joelho um pouquinho externo por volta de 15 graus para pegar o ligamento em toda a sua extensão. Qual a importância do ligamento cruzado posterior? Ele ter esse eixo do joelho, ele ser esse eixo, ele ser mais vertical. Porque ele guia esse movimento do screw home. O que é que é o movimento do screw home? Na verdade, o cônjulo femoral lateral é um pouquinho rodado externo, quando você está um pouco fletido. E o que é o screw home? É quando o cônjulo femoral lateral, o femo roda interno, nos últimos graus de flexão para a extensão. Então, como é que eu posso dizer o que é o screw home? É um movimento de rotação interna do fêmur travando o joelho. E o movimento de unscrew home é quando o fêmur roda externo destravando o joelho. Isso acontece porque a superfície do joelho não é congruente. Então, a partir do momento que o cônjulo femoral lateral, a parte posterior do cônjulo femoral lateral, ele roda interno, ele se move para a anterior, ele acaba travando o joelho em extensão. Por isso que o joelho é mais firme, ele não permite movimento de rotação quando ele está em extensão. E já quando ele está em flexão, ele permite algum grau de rotação. Principalmente a rotação interna em relação à externa. A rotação interna é maior. Além disso, existe um movimento de hiper extensão quando você pode machucar tanto o LCA quanto o LCP com hiper extensão do joelho. Mas, como questão de prova, o LCA sempre rompe antes do LCP. Existem algumas literaturas que falam que o LCA rompe por volta de 30 graus. E quando você tem uma extensão acima de 50 graus, você tem até risco de lesão vascular da artéria epoplítica. Então, sempre essa sequência. LCA rompe primeiro, depois LCP, depois artéria epoplítica. Trauma e hiper extensão, você pode ter lesão multiligarmentar do joelho. E, mais uma vez, a rotação, a estabilidade rotacional do joelho, quando o joelho está em 90 graus, o LCP atua também na estabilidade rotacional. Então, sempre associar a função do LCP com essa angulação de 90 graus, que é onde ele é mais importante. E, lembrando mais uma vez, por que o LCP atua na estabilidade rotacional por volta de 90 graus? É porque as fibras anteriores se tensionam perto de 90 graus. E a gente viu que, na anatomia, 85% a 95% do LCP é correspondente às fibras anteriores. Lesões isoladas do LCP podem ser através do trauma em painel, ou mesmo quando você cai de uma altura com o joelho flexionado. Então, assim, as lesões isoladas são relativamente raras. Então, toda vez que você tiver aquele trauma em painel, com o joelho flexionado, é um movimento típico de você ter uma lesão isolada. Mas, caprichosamente, convenhamos, de você ter um trauma estritamente anterior e você preservar os colaterais, é muito preciosismo. Então, geralmente, a gente tem traumas de alta energia rompendo o LCP, que você tem lesão, geralmente, multiligamentar ou do medial ou lateral, a depender de onde o trauma foi. Se ele foi de anterolateral para pós-teromedial, a tendência é que você ter uma lesão pós-teromedial. Se for o contrário, de pós-terolateral. Então, assim, lembrar do mecanismo de trauma, a gente já comentou sobre alguns, pode ser hiperextensão, pode ser o trauma do painel com o joelho flexionado ou em acidentes, que geram mais os lesões multiligamentares, que são traumas de alta energia. Exame físico, como vocês bem sabem, tem toda a propedeutica do LCP. A gente não vai comentar de um a um, porque tem uma aula de exame físico que a gente vai comentar mais à frente, mas, obviamente, o teste ligamentares de gaveta posterior, você fazer o dial-test, como você figura esse baixo inferior, o teste da hiperextensão, do recurvo com rotação externa, mostrando uma lesão do canto pós-terolateral associado. Enfim, assistam a aula de exame físico, que está lá no nosso canal, para vocês relembrarem os testes para ligamento cruzado posterior. Lembrando aqui da aulinha. Importante, eu achei interessantíssimo esse exame aí que o Campbell fala, eu acho que, se não me engano, os livros de exame físico, eles não falam disso aí. E é fundamental. Com essa manobra, você sabe exatamente se o paciente tem uma lesão de cruzado posterior ou não. Que é a presença do step-off, que é o offset. A gente palpa no cônjulo femoral medial, a tíbia e o femur. A tíbia tem que ter um offset de 5 a 10 milímetros. Notadamente 10 milímetros. E quando você tem essa anteriorização, é fisiológico. A anteriorização da tíbia é fisiológica. Se você não tem o offset, se ele está nos mesmos níveis, é porque você tem lesão de cruzado posterior ou porque a tíbia está posteriorizada. Lembrando que o LCP restringe a posteriorização da tíbia. Sem LCP, a tíbia está posteriorizada. Isso a gente chama de step-off. Tem que ter. O joelho sempre tem step-off. A ausência do step-off ou do offset é igual à lesão do LCP. Isso é um teste clínico fundamental que a gente faz de rotina, dia a dia. E pode ser questão de prova, já que só tem essa informação no câmbio e não tem nas outras literaturas. Em relação à imagem, a gente já viu que no LCA você pode não cortar o ligamento cruzado anterior. Pela disposição oblíqua do ligamento cruzado anterior. Por isso que é importante a gente falar de anatomia. Você viu que os conceitos biomecânicos e anatômicos se refletem muito. Tanto no mecanismo de trauma, na clínica, etc. do paciente. E aqui na imagem, da mesma forma. Lesão aguda do LCP é muito confiável à ressonância. Por quê? Porque você vê o eixo do LCP contigo com a ressonância. É o mesmo eixo. Então, a gente vê o LCP em todas as suas fibras. É fácil diagnosticar um LCP com a ressonância. Você vê nessa figura ao lado que é fácil. Você vê um LCA íntegro com o LCP roto. E aqui, na imagem mais inferior, a gente vê um ligamento cruzado posterior bem bonito. E mostrando em todo o seu trajeto o ligamento cruzado posterior. Então, na fase aguda, a ressonância é muito confiável para ver lesão do cruzado posterior. Isso é muito mais confiável do que o LCA. Isso está escrito aí no Campbell e ocorre realmente. Lembrando mais uma vez que, como ele é muito vertical, que a gente prova isso na ressonância, ele guia o movimento de screw home. Mais uma vez, screw home é igual a rotação interna do fêmeo travando o joelho em extensão. E assim, o Campbell fala que as lesões do cruzado posterior geralmente não vem muito associado com lesões meniscais. Então, assim, por que isso? Por que você imaginar? Por que eu não tenho lesão meniscais quando eu não tenho lesão de cruzado posterior? Olha o mecanismo de trauma. Quais são os mecanismos de trauma para a LCP? Hiperextensão. Trauma em painel. Não são mecanismos estritamente rotacionais. São traumas, geralmente de anterior para posterior, com algum componente, né? Pós-termerial, pós-lateral, para lesar os ligamentos colaterais, mas não tem movimento rotacional. Então, assim, quem é que machuca a menisca? É movimento rotacional. Eu posso ter um trauma de menisca no corpo anterior, um trauma de hiperextensão? Posso, mas é mecanismo clássico? Não é. Então, lembrando o mecanismo de trauma do LCP, você sabe que não tem muita relação com os traumas rotacionais pelas unhas meniscais. A questãozinha boa de prova, prova da Unifesp 2016, 4 na relação posterior do exame sobre estresse para o diagnóstico do LCP, 8 ou mais, fonte, INSEL e Campbell, 13ª edição. No Campbell tem a mesma frase que foi colocada no INSEL, porque ambos tiraram do mesmo artigo isso aí. Isso aí foi uma das questões de prova, da minha prova, da Unifesp 2016, que foi o ano que eu fiz a prova de IR4. E na fase crônica, o raio-x de estresse é muito mais confiável do que a ressonância. Por quê? Porque o LCP tem uma característica diferente do LCA. O LCP cicatriza. Ele pode até cicatrizar frouxo. É outra questão. Pode ser que ele cicatrize, mas cicatrize frouxo. E você tem que reconstruir. Mas ele sempre cicatriza. Se você fizer uma ressonância, vai aparecer o ligamento. Ele pode estar até um pouco mais tortuoso, mas ele vai estar lá íntegro. Entendeu? Então, fase crônica é melhor você fazer o exame sob estresse. E dentro do exame sob estresse, a gente faz essa mensuração de 8 ou mais para você ter a lesão do LCP. Então, quem for estudar para a prova de R4, não só está para o Teod, estudem pelo INSEL também. Essa informação específica tinha no Campbell também. Ótimo. Mas podem cair questões do INSEL. História natural do LCP. O Campbell cita que a história natural do LCP é incerta. Ele passa bastante, uns dois, três parágrafos falando que fala um bocado de coisa, que tem trabalho que faz isso, fala isso, fala assado, mas ele fica em cima do muro em relação à história natural. Mas a gente vai pensar algumas coisas que tem no Campbell que são de relevância, né? Ele fala que a tendência que tem quem tem lesão do LCP é você aumentar a pressão no compartimento com o atelo femoral e tibiofemoral medial. Isso é uma coisa que é bem estabelecida, tá bom? Trabalhos biomecânicos mostrando isso aí, etc. Então, como é que eu vou prever a história natural do LCP? Imagine que se eu tenho um aumento da pressão do atelo femoral e do compartimento medial, provavelmente esse paciente tem o maior risco de artrose. Confere, confere. Agora, se for um cara atlético, magrinho, com lesão de LCP grau 2 ou grau 1, o cara tem um varo quase nenhum, ele é quase eixo neutro. O cara é magro, bem fortalecido, com boa musculatura, você acha que ele tem um risco aumentado de artrose? Talvez, mas talvez não. Talvez a história natural dele é que seja que ele fique assintomático e nunca tem artrose no joelho. Agora, vamos lá. Imagine que ele tem um aumento da pressão do atelo femoral e do tibiofemoral medial, sendo que ele é paciente obeso, ele tem uns 12 graus de varo, nunca faz atividade física na vida, a chance desse paciente evoluir com artrose, patelofemoral e tibiofemoral medial é alta. Então, assim, de maneira geral, aumenta o risco de artrose? Sim, nos grupos de risco para tal. Nesse caso, seria esses fatores de risco, obeso, e chuvaro, sedentário. Lembrando que o Campbell não cita isso, ele só cita a questão do patelofemoral e tibiofemoral medial em relação ao aumento da pressão. Mas existem trabalhos que mostram esses fatores de risco e isso impacta também no nosso protocolo de tratamento. Por isso que eu quis trazer isso para vocês agora, uma informação mais de vida do que do Campbell. A questão, ele cita alguns trabalhos lá no Campbell, em números, um deles é que ele faz ressonância em pacientes que fazem agachamento com o joelho mais fletido e mostra que quando você faz flexão do joelho, principalmente em pacientes que não tem LCP, ocorre uma posteriorização da tibia em relação ao fêmur. E o que é que essa informação nos traz? Vamos entender a biomecânica do LCP. A função do LCP, basicamente, é por volta de 90 graus. Isso a gente já comentou. Por quê? Porque a principal fibra, que é a anterior, se tensiona por volta de 90 graus. E a gente sabe, através de estudos biomecânicos, que você tem um aumento da subluxação posterior, principalmente ali, tanto medial quanto lateral, mas lembrando que medial a gente tem um aumento de pressão quando você não tem LCP, isso a gente já discutiu. E você tem uma posteriorização da tibia a 90 graus, que é onde o LCP vai funcionar. Sendo que, a gente sabe que, se você não tiver LCP, a posteriorização é maior. Se você posteriorizar muito, você vai ter como se fosse o que a gente chama o efeito meniscectomia. Senão, vai funcionar o menisco. Então, eu já sei que eu não vou funcionar o menisco porque minha ausência de LCP puxou minha metibia para trás. E eu sei, através de estudos biomecânicos, eu trouxe a informação do INSS, no seu capítulo 35, que quando o joelho está por volta de 90 graus dobrado, o menisco aumenta a carga que passa no menisco. Geralmente, o menisco passa em 50% ali, no lateral passa um pouco mais, 70% da carga, mas quando você está com o joelho em flexão, passa 85% da carga sobre o menisco. Isso aí eu sei de onde, informação do INSS, é o que eu estou passando para vocês de estudos biomecânicos. Tanto é que quando a gente sutura o menisco posterior, um corno posterior do menisco, eu não deixo o cara subir escada por um bom tempo. Por quê? Porque passa mais carga do menisco, eu vou forçar a minha sutura. Até a sutura estiver ali dois meses e tal, estiver mais tranquilo em relação à minha sutura, eu libero. Mas por quê? Porque eu sei a biomecânica do joelho. Então, se eu não tenho LCP, passa mais carga medial e subluxa a tíbia para posterior, no momento, que é 90 graus, que é justamente onde passa mais carga no menisco, eu estou passando ainda mais carga no menisco se eu não tiver LCP. Então, o risco de artrose, principalmente medial, ocorre sim em pacientes que não têm LCP, porque é onde o menisco recebe mais carga e é quando a tíbia posterioriza e eu tenho o chamado efeito meniscectomia. O meu menisco para de funcionar justamente quando eu preciso mais dele. Então, é só uma explicação biomecânica para você entender o porquê que aumenta o risco de artrose medial no LCP. Isso é uma informação mais do início do que do Campbell, mas é para vocês sedimentarem esse conhecimento da artrose, já que o Campbell fica ali em cima do muro em relação a isso. Então, sem função do LCP, aumenta a subluxação posterior da medial e aumenta o efeito meniscectomia, passa mais carga no menisco que não está funcionando, aumenta a artrose. Além disso, o Campbell cita uns trabalhos que falam sobre o aumento da pressão patelofemoral em joelhos de cadáveres quando você tem uma lesão do LCP. Isso aí é o mesmo raciocínio da cirurgia de anteriorização da TAD, que em astiólogo de doxação patelar e instabilidade femoropatelar, a gente comentou em relação à cirurgia de Fulkerson. O que é a cirurgia de Fulkerson? Você anterioriza a TAD para descomprimir a região patelofemoral para dar menos dor no paciente. Se você tem uma posteriorização da tíbia, em vez de anteriorizar a TAD, a TAD vai estar posteriorizada. Isso aumenta ou diminui a pressão patelofemoral? Se quando eu anteriorizo a TAD, eu diminuo a pressão patelofemoral, se eu posteriorizo a TAD, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a pressão patelofemoral. De qualquer forma, tem um estudo biomecânico aí que o Campbell fala e a gente já sabe disso baseado nos estudos da instabilidade femoropatelar. Tratamento. O tratamento do LCP, ele é, na maioria das vezes, isolado, conservador. Multiligamental, a maioria das vezes, é cirúrgico. Mas como é que o Campbell cita isso? Como é que ele cita? Tratamento não cirúrgico. Ele dá um texto enorme, esquece esse texto enorme. É gaveta isolada, grau 1 e grau 2. Acabou-se. Esse texto enorme resume-se nessa frase. Gaveta isolada, graus 1 e 2. O quando é cirúrgico? Que não tem discussão. A lesão, grau 2 e grau 3, no contexto multiligamentar? Cirúrgico. Ou uma instabilidade sintomática? Cirúrgico. O Campbell não cita isso, mas isso aí é uma informação clara. Que não tem dúvida quanto à literatura. E tem uma penumbra. Opera ou não opera? Gaveta grau 3. Aí você vai discutir com 10 cirúrgicos em joelhos, 5 dizem uma coisa, 5 dizem outras. Mas é uma região de penumbra. A gente tem nosso protocolo, baseado em alguns estudos, que mostram que a gaveta grau 3 isolada é conservadora, exceto naqueles fatores de risco. Obesidade, varo, aí a gente tende a ser um pouco mais agressivo, nesses casos, um cara atleta, mas a gente vai conversar isso depois. Então, o fluxograma do Campbell. Ele já comentou mais ou menos como é o tratamento. Aqui tem um pequeno errinho. Se você olhar o fluxograma dele para lesões de tipo avulsão, ele fala que é 10 a 15 centímetros. Obviamente, é milímetros. Ele fala, esse fluxograma aqui, eu particularmente não gostei, que ele cita como se fosse todos os casos cirúrgicos. Se você tiver uma avulsão óssea sem desvio, que você não tem a gaveta posterior, por que você vai fixar esse fragmento? Você vai botar uma tala. Se você quiser fixar, botar um parafuso segurando o fragmento, está errado? Não. Mas não é uma cirurgia pequena. Você tem que fazer um acesso posterior. Então, assim, tem morbidade. Então, esse fluxograma eu não concordo. Se você tiver um fragmento sem desvio, sem instabilidade do joelho, o tratamento é conservador. Se você tiver um fragmento grande e desviado, obviamente vai ter instabilidade, é cirúrgico. Mas, de qualquer forma, está aqui o protocolo deles. Ele fala que quando for um fragmento grande, ele coloca uma fixação interna de qualquer forma, que eu não concordo. Se você tiver um fragmento maior, mas que esteja sem desvio, eu trataria conservador. Mas não vamos brigar com isso, não. Se o fragmento for pequeno, eu concordo com esse fluxograma dele. Menos de 10 milímetros de gaveta, você pode fazer tratamento conservador. E se você tiver uma gaveta acima de 10 milímetros, não é que centímetros é cirúrgico. Em relação ao tratamento da parte de reconstrução, basicamente, se você tiver instabilidade, ele opera e se você não tiver artrose. E se você tiver uma instabilidade ou ausência de artrose, aí ele opera esse paciente. Complicações. É importante vocês levarem para a prova que a principal complicação é perda de ADM, principalmente de flexão. Não tem muito o que discutir, só decorar, porque está lá mais comum, pode cair na prova. A técnica de reconstrução. Existem várias técnicas. A gente prefere a técnica on-side. Eu sempre prefiro também enxerto de quadríceps. Uma peculiaridade é que você tem que ter muito cuidado no túnel tibial, por conta da presença da artéria hipoplítea justa cápsula. E assim, a artéria hipoplítea é um pouquinho mais lateralizada em relação ao eixo médio-lateral. Então, ele coloca aqui essa figura como se fizesse um túnel mais medial. Eu sigo a vertente da Escola Paulista de Medicina, que a gente tem um grande trabalho, fantástico trabalho do grupo lá da escola, mostrando que se você fizer um túnel de lateral para medial, você diminui o risco de ter lesão na artéria hipoplítea. Então, assim, é uma pequena modificação da técnica que a gente faz. E a gente geralmente faz esse túnel de lateral para medial. Uma pequena diferença, coisa mais técnica, eu acho que vocês não precisam saber disso. A questão é que vocês têm que saber só de onde existe a inserção femoral tibial e reproduzir a anatomia. A tendência é sempre de reconstrução anatômica. Você pode fazer uma técnica on-side, ou você pode fazer uma técnica on-lay, que é uma técnica com acesso posterior. Eu, o Jonas, a gente opera sempre com a técnica on-side, a gente faz tudo artroscópico. Fluxograma do LCP, meu fluxograma. Isso aqui é só para guiar vocês no slide test. Isso aí não é uma verdade absoluta, essa é a minha verdade. É só para guiar rapidamente vocês no slide test. Lesão de LCP. Se for isolada, grau 1, grau 2, conservador. Ficou sem instabilidade, vai ser sempre conservador. Logicamente, habilitação do core, do quadríceps, etc. Lesão grau 3, avalia. Fatores de risco. O paciente atleta é sintomático? Tem um eixo varo? Aí a tendência é a minha reconstrução, mesmo em casos isolados. A gente fez um caso esse ano de um paciente que tinha um LCP isolado. Mas ele era sintomático. Um garoto de 18 anos, acidente de moto, e queria jogar bola. A gente fez a reconstrução. Mas atleta sintomático varo, a tendência é de cirurgia. Quando for um paciente que não é atleta, sedentário, não tem instabilidade, tratamento conservador mesmo, grau 3. Lesão multiligamentar, juntamente com os outros colaterais e tudo. Ficador ou brace? A minha tendência é sempre mais fixador. Você pode colocar no brace se você tiver uma redução estável? Pode. Se colocar no brace, coloca aquele com coxinho posterior, para anteriorizar a tíbia, para o LCP cicatrizar legal. Depois de 6 semanas, eu libero o ADM. Depois de 4 semanas que ganhar o ADM, 10 semanas ao todo, eu faço os testes ligamentares completos. Se você tiver um grau 1 de LCP, eu vou fazer o LCP conservador. Mas se você tiver o LCA, é muito difícil você tratar esse joelho multiligamentar conservador. O LCP pode cicatrizar, o LCM pode cicatrizar, mas o canto, principalmente, e o LCA, dificilmente se vão cicatrizar. Geralmente, você pode até reconstruir só o LCA e o canto, se você tiver um LCP grau 1. Se você tiver um LCP grau 2, grau 3, no contexto multiligamentar, a gente reconstrói o LCP e, logicamente, os outros ligamentos. Quem é que reconstrói primeiro? Sempre o LCP. O LCP começa pelo LCP. Você pode até fazer os colaterais juntos do LCP e o LCA por último. Mas sempre o LCP em primeiro lugar. Minha preferência? Enxerto sempre de quadríceps para o LCP. Técnica sempre all inside. Se você tiver um varo assimétrico, sempre a ostotomia. E eu prefiro fixar quando eu boto na tíbia e o parafuso no fêmur. Técnica minha, não é o correto, não. Passando agora para o LCM. O LCM, canto pós-lateral, é bem menor do que o LCP e bem menos importante também. Tem algumas coisinhas que podem ser questão de prova e a gente vai comentar agora. Então, tem que saber essas questões dos mais importantes, mais comuns. E qual a parte mais importante do LOP, do ligamento oblíquo posterior, é a parte central. Que é o que a gente reconstrói na cirurgia. Então, por que ele é importante? Porque é aquilo que a gente reconstrói na cirurgia. Então, você tem que saber. Então, a parte central, isso aí eu coloquei na prova de vocês, essa questão. Saber que a parte central do LOP é a parte mais importante. Outras questões clássicas de prova de anatomia são as camadas de Warren. Então, vocês têm que saber as camadas de Warren, tá? E não só as camadas, mas as estruturas as quais têm relação com as camadas. Por que é importante? Por que isso é questão de prova? Por que na hora da cirurgia a gente tem que secar e tem que fazer os planos do joelho? E isso é importantíssimo, tá? Então, camada 1, você tem a face crural. Camada 2, você tem os ligamentos colateral, LCM superficial. Camada 3, o profundo e a cápsula. O que é importante? Onde é que eu pego um enxerto de flexor? Entre a camada 1 e 2. Então, quando eu vou abrindo, eu abro a face do sartório. Ele já tá lá exposto os dois enxertos, que é o graço sem tendinho. Então, o LCM eu vejo no fundo. Então, não chego aí na camada 2. Isso é importantíssimo nos planos que a gente faz durante a cirurgia. Tá bom? Tratamento do LCM. Ele já passa por tratamento. É bem pequeno essa parte no Campbell. Então, o que é que o Campbell fala? Resumido, 1, 2 e 3 é conservador. O Campbell diz que lesões, tratamentos conservadores são muito bem indicados. Uma coisa que é importante é que você pode ter uma interposição da pata de ganso quando você tem uma lesão do LCM digital. Então, a pata pode interpor. O LCM superficial, ou desculpa, o LCM proximal, quando você tem uma lesão proximal, ela é melhor prognóstico de cicatrização do que a distal. Você pode ter um LCM proximal que não cicatriza? Óbvio. Você pode ter um LCM digital que cicatriza? Pode, óbvio. De maneira geral, o melhor prognóstico é proximal, quando você tem uma rotura proximal. E distal, se você tiver interposição da pata, esse LCM vai grudar, vai consolidar. Consolidar, que eu digo cicatrizar, é frouxo, muito provavelmente. Aí você tem que fazer uma cirurgia pra tirar essa interposição e reinserir o LCM. Então, quando você tem LCM e LCA associado, o que é que você faz? O mesmo protocolo. O LCM, ele geralmente cicatriza. Juntamente com o LCP, o LCM é a mesma coisa. Ele pode cicatrizar. Então, de uma maneira geral, grande maioria dos meus casos, e a literatura me respalda pra tal, LCM, tratamento conservador. Então, chega LCM com LCA, o que é que eu faço? Brace. Espero o LCM cicatrizar. Posso liberar arco de movimento, porque o LCM não atua tanto na flex-extensão. Ele atua mais no varoválgo. Libero pra carga, mas sempre com brace. Cicatrizou o LCM, teve um estresse grau 1, não tem problema nenhum. Faço reconstituição do LCA, só mudo minha técnica. Não uso mais flexor nesses casos e uso osso tendão osso. Ou quadríceps ou patelar. Mas flexor, como o LCM é um restritor medial, a pata de gâncer é um restritor medial, eu não mexo na pata quando você tem o LCM com o LCA. Então, tratamento cirúrgico, o Campbell fala esse texto enorme, o que é pra você entender quando você tem uma falha de tratamento conservador. O Campbell não cita, mas você tem uma tendência cirúrgica no grau 3 em atleta. Se for de tal aí, que chama um pouquinho mais pra ser cirúrgico no atleta. Se você discutir isso numa mesa de joelho, principalmente o pessoal que trabalha mais com a parte de atleta, de lesões esportivas, vai ser tema de uma hora de discussão e não vão se chegar num consenso, tá bom? Eu tendo a tratar conservador, LCM, grau 3 no atleta. Se tiver um grau 3 distal com um pato interposto, não tem jeito, cirúrgico. Mas a tendência do atleta no grau 3 é você tentar não operar, mas em casos com o pior prognóstico eu já tento, eu já faço no mesmo tempo. Vantagens e desvantagens? Vamos supor, o atleta se eu fizer um LCM conservador no atleta, e esse pro LCM cicatrizar são 4 a 6 semanas. E o LCM tiver folga e eu tiver que reconstruir, eu perdi tempo de reabilitação. Ah, besteira, perder dois meses pro atleta não é. Principalmente se ele for atleta de clube de futebol. Tanto pra carreira dele, quanto pra questões financeiras do clube. Isso é muito importante. Então, o tempo é muito importante no atleta. Então, existe discussão, acho que é válida a discussão. Eu, particularmente, trato conservador no grau 3, se for uma lesão proximal, se for uma lesão isolada. Se for uma lesão distal, eu tendo a tratar cirurgicamente. Então, mais uma vez, eu coloco o meu fluxograma. Não é necessariamente o mais correto, é o meu. É baseado naquilo que eu estudei de trabalhos. E o que eu não cito é um fluxograma muito bem definido. Trouxe pra vocês. Então, como é que eu faço? LCM, brace com carga parcial, ADM livre, fortalecimento isométrico desde o início. Assim que o paciente tolerar, já começa a soltar. Uma cadeia cinética fechada, por último, aberta. Tá bom? Faço isso de 4 a 6 semanas. Se você tiver uma nítida interposição da pata no paciente jovem, eu já indico cirurgia. E se for um atleta de alto desempenho, você tem que discutir o caso e a tendência é tratamento conservador numa lesão proximal e a tendência de tratamento cirúrgico numa lesão mais distal. Eu prefiro sempre reconstruir a reparar. Existem casos que você pode reparar? Existem. Mas sendo que a tendência é maior de reconstrução do que reparo. Minha preferência para reconstrução é menor risco de síndrome compartimental. Quando você tem lesão do LCM, você pode ter lesão ali pós-tramedial. Lesão da cápsula pode secar soro ali. E você tem o síndrome compartimental. Então, às vezes, você tem que esperar 10 a 15 dias para meio que dar uma cicatrizada na cápsula. Eu não gosto, porque você perde tempo de reabilitação. O LCM já começa a ficar quase que cicatrizado. Você aumenta o risco de rigidez, maior risco de artrofibrose. E você não tem previsibilidade do tecido. Às vezes, você abre para reparar e o LCM está todo desgaçado. Você acaba tendo que reconstruir. Não. Eu não gosto particularmente, mas, enfim, são preferências. E eu sempre uso tendão ouço. Isso é uma tendência um pouco mais universal. Quando você tem uma lesão do flexor. Tem gente que reconstrói o flexor da mesma maneira. Mas eu não. Eu acredito que o flexor é um registro medial. Então, se eu tiver um LCM cicatrizado, mantendo um grau 1, grau 2. Se eu mexo nesse flexor, eu posso instabilizar medialmente o joelho. O LCA vai ficar bom. Mas eu posso ter uma instabilidade medial que vai gerar uma falha do LCA a médio prazo. Agora, falando do canto pós-lateral. Mesma coisa do medial. Em relação às camadas. Camadas de Warren têm que ser bem estabelecidas. Camada 1, trato e bíceps. Camada 2, os ligamentos patelofemorais. Camada 3, você já vai pra região da cápsula. Importantíssimo. O nervo fibular comum. Que ele tá ali profundo. A região da zona 1. Por que que é importante? Secção do nervo fibular. As reconstruções do canto pós-lateral. Assim como das fraturas. Enfim. Toda vez que você tiver que secar o nervo. Pra fazer algum tipo de acesso pós-lateral. Ele cita algumas coisas de tratamento no canto pós-lateral. É muito pequena essa parte. Acho muito difícil cair. Mas se cair, vai cair esses conceitos. É isso que eu tô te passando. Geralmente, o canto, assim como a LCP, são lesões combinadas. Multiligamentares. E existe um trabalho fantástico. Que é o trabalho do Laprade. Que ele fala que toda vida que você tiver um eixo alterado. Você tem que reconstruir. Toda vida que você tiver um eixo varo. Você tem que fazer a ostomia valgizante. Ele fala que lesões que o paciente tem eixo varo. E você faz a ostotomia. 60% você não precisa fazer o canto pós-lateral. Porque só a mudança do eixo já vai resolver o joelho. E eu sou muito dessa teoria. Já tive casos de você ter varo com canto pós-lateral. Fazer a ostotomia. E o paciente não ter que fazer a reconstrução do canto pós-lateral. Por não ter nenhuma instabilidade. Então, eu sempre avalio o eixo. E se tiver qualquer tipo de varo. Eu vou fazer a ostotomia. Na verdade, está errado o slide. É se tiver algum varo. Você vai fazer a ostomia. Tá bom? Errei ali. Então, corrigindo. Se tiver algum grau de varo. Você faz a ostomia valgizante. Não é valgo. Tá bom? E, eu acho que tratamento. Você tem que saber essa técnica. Que é a técnica do Laprade. Que é o monstro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2017. No Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho. E, cara, gente boa. Muito legal ele. Bem tranquilo. Simples. E bati alguns papos com ele. Um cara bem legal. E ele é o mais famoso dessa reconstrução do canto pós-lateral. Que ele prega a técnica de reconstrução anatômica. E o que eu acho que você tem que saber? Você tem que saber pelo menos uma técnica. Para dizer na prova do slide. Então, técnica de Laprade. Que é uma técnica com reconstrução anatômica. Dos tendões. Do poplite. Do poplite fibular. E do LCL. Reconstrói os três. Essa é a nossa preferência de reconstrução também. Então. Falando de canto pós-lateral. Se você tiver um canto pós-lateral grau conservador. Isso praticamente é coisa de líquido. Isso não existe. A não ser que você tenha um multiligamentar. Que você tenha só um estiramento do canto pós-lateral. Que aí sim você faz tratamento conservador. Isolado praticamente nem existe. Um grau dois. Aí sim. Um grau dois isolado. A gente tende a fazer um tratamento conservador. Se for uma lesão isolada. Se for um grau dois multiligamentar. A gente sempre reforça. Geralmente LCA com canto. Eu faço LCA normal. E faço a técnica de arceiro. Para fazer um reforço lateral. Do canto pós-lateral. Em lesões grau três. Que já são muito mais comuns. Nos acidentes de módulo. Lesões multiligamentares graves de alta energia. A gente sempre faz a reconstrução anatômica de Laprade. Lembrando. O eixo varo é igual a ostomia valgizante. Dessa vez o eixo varo ali está correto. Não é valo. Tá bom? Bom. Finalizamos aqui nossa participação. No módulo de joelho. Da residência integrada. De 2020. Vou continuar participando como coordenador do módulo. A minha parte hoje finalizou. Eu vou fazer o slide test na próxima semana. Contando com todos os assuntos que a gente discutiu. Tá bom? Esses aqui são os nossos contatos das redes sociais. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas. Será um prazer respondê-las. Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.